Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui, estamos aqui no CIOPAER, conhecendo. Aqui, estamos na nossa sala de operações, onde fica os tripulantes, recebe as ocorrências. Ele falou que final de semana, às vezes, é salvamento, né? Essa sala aqui, temos rádio, todo mundo está estudando rádio, equipamento já na aeronave, nós temos ali a rede onde o patrulhamento está ali. Nós começamos a operar com guincho, a gente não necessita muito de matéria. Essa tradição de fazer outros equipamentos formados em todos os locais, eles vêm e deixam, simbolizando a presença deles aqui. Que bacana, vem gente do mundo todo, né? Nós temos o nosso CIOPA aqui, o nosso sapá, né? O sapá é utilizado nos custos como porta-bandeira, né? Carrega ela todo o tempo com a bandeira do custo, como se fosse um fuzil, para apagar uma etapa boa. Foi o primeiro acidente nosso e aí a gente guardou ela. Aham, essa é a que fica lá atrás. É a parte, não, é a principal. É o ponto principal, aham. Porque é a cerrada. Ah, sim. Inclusive nós estamos com uma ali, que ela tem uma infiltração, está até ali, até deitada ali para fazer a infiltração. Todos do CIOPAE são militares? Todos. Com exceção de dois PC, tem dois policiais civis. Aham. Nós temos um delegado que é copiloto e temos um comandante Del Brando que é piloto, é policial civil. Entendi. É, só dois. Mas nós temos aqui bombeiros, PMs e policiais civis. Aham. Tudo em conjunto. Temos bem mais policiais militar, né? Aham. É, o governo não tem muita gente, mas a gente tem... Bacana. Deixa eu só ver aqui. Olha. Turquia. Até o pessoal da Turquia já vê aqui. É, do mundo todo mesmo, né? Escreve aí, se eu queria quadra com o esquino americano, né? Aham. Que bacana. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ali é onde a gente faz o nosso treinamento, né? Que é o mesmo, a mesma plataforma de um esquilo, de um armário real. Sim. Entendi. E agora a gente faz o rapel, faz as coisas no dia. Justamente, quando a gente vai pra cabina, a gente tá bem familiarizado. Entendi. Bacana. Eu vi, eu vi, é, fazendo um treinamento lá no Cosmeralda. Isso. A gente tava lá. Aham. Sim, o senhor que tava lá também, né? Aí, eu mantei esse zero de salvamento A4. Sim. Um pouquinho, um pouquinho mais, um pouquinho mais na frente ali na Lagoa do Bofim. Temos um amigo nosso que tem uma casa na beira da Lagoa e aí a gente faz o treinamento. Aham. Aí a gente faz o salvamento, né? Porque nós temos o guincho. Mas como aquela pode ser que dê problema no guincho, aí a gente faz também o treinamento com corda. Entendi. Aí fazemos treinamento com corda também, porque caso dê problema no guincho, a gente tem outra possibilidade de salvamento. Aham. E aí, tá agora aí, se tiver alguma ocorrência, tá de operar com guincho. Aham. Ação policial, ação de resgate, a gente fica equipado pra tudo, né? O senhor é que tava pendurado lá ontem, né? Na verdade, era os dois que tão voando hoje. Eu tava de vião lá em cima, eu tava de observador. Perdi. Porque eles tavam lá, a gente tava treinando um guerreiro lá e... Aham. Tava observando ele lá. Mas, é... Geralmente aquele tipo de equipamento a gente usa mais aqui, né? Aham. Uma outra tá soltando a outra, aí a gente fez uma adaptação na outra pra poder voar com a outra. Vê que a gente tá sempre, ó... Aham. O equipamento, né? Pronto pra fazer toda... Uma prancha, né? É... O material de salvamento fica aqui, de aquático. De altura fica aqui embaixo, então a gente já tá pronto pra tudo. Tá no salvamento aquático. Ah, tô com uma ocorrência policial, apoio policial, a gente bota o coleto e bota o armamento e já sai de lá mesmo pra outra. Ah, volta pro salvamento aquático, queira a roupa, salta na água, faz o resgate. É assim, tudo aqui dentro, né? Aham. Esse cumbículo aqui, a gente sempre tenta manter bem dinâmico o negócio. Bacana. Né? Essas épocas que tem carnaval e tudo mais, deve dar mais ocorrência, né? Salta 94 com a operação verão, período de verão, é o período mais que a gente mais tem esse tipo de ocorrência, né? Tem muita gente, né, na praia, né? Isso. Aham. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco fone aqui. Aí esse teve uma varia no rotor principal ali. Na pá também tem uma filtração. É... Só que vou mostrar aqui, eu só não sei se vai poder filmar a pá. Aham. Aí ela foi mandada pra... Tem uma par que ela tá detectada esse tipo de pano ali. É? Eu deixo aqui então o... Não, pode. Só não filmar. Só não filmar. É. É, eu deixei virado pra lá. Olha aqui. Aham. Foi detectado esse tipo, essas infiltrações aí. Toda ela tem o... Tem a... Perfuração. Entendi. Eles anotam tudo e depois mandam pra lá. Parece uma madeira, né? Na verdade isso aqui é aquela fibra igual aquela fibra de... De prancha, de surf. De prancha, é? Pode pegar, pode pegar aqui ó. Igualzinho. É. Prancha de surf. É. Só que aqui é o quê? É um sistema de anti... Anti-crash. Então ela é um cruzamento muito fechado, muito reforçado. Aham. Mas é o mesmo tipo de material. Entendi. É um tipo de material. Fibra. Aqui a parte aqui de aço, né? O borde de ataque é de aço. Aham. Muito legal. Ela é toda totalmente fibra. Lá também... Acho que é pra se tornar mais leve, né? É. Muito mais leve. Por isso que ela é muito sensível ao toque de gás. Porque ela é fibra, né? Entendi. 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 É. Aqui é o nosso bambi. Nós temos dois bambis. Esse é o bambi da 02. Esse aqui é um balde de água. De água? A gente chama de L balde. É pra combater a incêndio. Enche de água. Ah, sim. O local vai até o ponto de fogo e joga em cima. Entendi. Esse aqui é da aeronave nova. Ele tem 900 litros. É capacidade pra 900. O outro é pra 500. 500. Esse é 900. É o bambi maior. Então é bastante água. Dá pra fazer um estrago danado de combater a incêndio. Muito bom. E aqui fica, aí treina ali em cima, né? A gente treina a fraseologia. A gente treina o rapel, né? Uhum. A gente treina o rapel aqui. Fica fazendo treinamento de lançamento, de pulsar. Então todo treinamento que a gente poderia estar fazendo em voo, a gente faz no seco. Vai aprimorando e quando vai pro voo ele já tá bem, né? É. Bem preparado pra fazer melhor e mais rápido. A gente tem a chave. A chave do helicóptero. Oh! Nick! E é bom que fica numa altura mais ou menos do jeito que o piloto fica, né? Um pouquinho assim. Aqui a gente simula também a subida aqui e a pegada ali. Como se fosse uma retirada da gente de algum lugar. Então a gente se pendura aí, faz a passagem pra lá, pra cima. Então a gente faz a passagem daqui. A gente vai, segura ali, tira a escada, né? Segura tudo aí, ele vai e faz a... fica pendurado. Aí faz a ascensão até chegar lá em cima da aeronave. Entendi. Como se fosse um resgate, né? Uma infiltração, a retirada de um local de perigo. Em cima de uma laje, de um fogo, que o bombeiro se encontra. Aham. Ele não consegue pousar, mas consegue ficar mais ou menos numa altura que dê pra ele saltar e pegar no esquina e subir. Entendi. E a gente também faz a retirada na preguiça, né? No mata-leão, nas manobras que nós temos. Preguiça, mata-leão. Então toda essa parte aí a gente faz aqui em seco no solo ou na plataforma. Aham. Pra ficar bem adestrada a tropa aí pra que a gente possa fazer o negócio. Quando vai pro voo, né? No voo valendo mesmo. No voo valendo mesmo a gente possa fazer com mais eficaz, ser mais eficaz no treinamento. Até aproveitar mais as horas.